Eu sei que você tá aqui nesse vídeo porque tu ama o que comer um cozinho da tua mulher, né? Ou tá querendo conquistar o da sua parceira. Calma, que hoje eu vou te ajudar e já adianto que ela vai e pode, com certeza ela vai gozar muito da penetração anal. Fica até o final que tem dica bônus nesse vídeo pra ela não sentir dor. E meu amigo, o primeiro passo de todos pra qualquer prática sexual diferente é a comunicação aberta. O sexo anal a gente sabe, ele ainda é um tabu pra muita gente. E a mulher, ela tem de certa forma um medo, desconforto com esse tipo de ideia de ela liberar a rodinha de trás. Então o primeiro conselho que eu te dou é o quê? Converse com a sua parceira de uma forma leve e sem pressão. Pergunte como ela se sente sobre o assunto. Deixe claro que vocês só vão avançar realmente pra essa prática se ela estiver totalmente confortável, segura e com desejo. Escute as preocupações dela e mostre que você está disposto a respeitar os seus limites. E o principal de tudo, como mulher eu vou te falar, hein? Mostre também que você entende sobre esse assunto e sabe como realmente tornar a prática prazerosa. Se ela perceber que você nunca comeu um cozinho ou que você está inseguro do que tu vai fazer, pode ter certeza que ela não vai liberar a rodinha de trás. Segundo passo é você preparar o ambiente e o momento. O ambiente e o momento, certo, fazem toda a diferença nessa prática. Pra quê? Pra que ela se sinta relaxada, disposta. Vocês precisam sim estar em um ambiente confortável, com muito tempo e paciência. Nada de pressa. Então cria um climinha mais relaxante, apaga as luzes, coloca uma musiquinha mais sexy, cria um ambiente que diminua qualquer tensão e que sim, deixe ela com tesão. E também outra coisa importante é não faça, não queira fazer quando vocês estiverem cansados. Faça realmente num dia que esteja bom pra vocês dois e que vocês estejam dispostos. E é claro que uma das chaves pra que ela comece a gostar daquele sexo anal é o quê? É a preparação adequada. Isso inclui muita preliminar. O corpo da mulher, ele precisa estar extremamente relaxado e excitado. Pra que a experiência seja prazerosa. A excitação vai facilitar a lubrificação e o relaxamento do corpo e do ânus dela. Então capriche nas preliminares, tanto físicas quanto emocionais. Beijos, carícias, sexo oral são fundamentais pra que ela se sinta completamente excitada. Inclusive eu vou deixar uma aula prática sem censura de sexo oral disponível no link da descrição desse vídeo. Assim tu já vai se garantir em um bom oral. Então clica lá pra tu conseguir assistir. E é claro, trabalhe a parte mental. Durante as preliminares, tu pode o quê? Tu pode falar de uma forma sensual sobre o que vocês pretendem experimentar. Sempre deixando essa mulher confortável. Outro tópico, outra coisa muito importante. Que esse ponto não pode ser ignorado. O sexo anal sem lubrificante, ele é muito desconfortável e doloroso. Diferente da vagina, o ânus, ele não tem uma lubrificação natural. Então é essencial você usar um bom lubrificante. Lubrificante. Use sempre lubrificantes à base de água ou à base de silicone. Que são mais escorregadios e duram muito mais tempo. Não economize no lubrificante. Quanto mais, melhor. Especialmente na primeira vez dela. Outro passo é você iniciar com delicadeza e gradualmente. Uma das razões pelas quais muitas mulheres não gostam de sexo anal é que ele foi introduzido de uma maneira muito bruta ou dolorosa. Então a chave aqui é o quê? Você começar devagarzinho e com muita paciência. Comece explorando a região anal com seus dedinhos sempre bem lubrificados, de uma forma suave. Enquanto você continua com as preliminares. Isso ajuda ela a ir se acostumando com a sensação. Tu pode usar também um plugue anal pequenininho pra que ela se sinta mais à vontade antes de vocês tentarem algo maior que seria o seu amigão ali de baixo. E durante todo o processo, pergunte sempre como ela tá se sentindo. Se tá tudo bem. Respeita também o ritmo dela. Essa dica é muito essencial. Você respeitar o tempo e os limites da parceira. Nem todas as mulheres elas vão gostar logo de cara. Vão querer penetrar logo na primeira vez que você vem com essa ideia. E tá tudo bem. Vocês podem o quê? Ir tentando algumas vezes avançar devagar e parar a qualquer momento que ela quiser. Então é essencial com que você não force. Se houver desconforto, dor, ela não se sentir confortável, pare. Continue quando ambos realmente estiverem afim. Se a mulher ela fazer o sexo anal só porque você tá enchendo o saco dela e é pra te agradar, pode ter certeza que será ruim, doloroso, desconfortável. Tanto pra você quanto pra ela. A experiência não vai ser agradável e ela não vai querer liberar a rodinha de trás novamente. Então deixe pra realmente penetrar o seu amigão na sua parceira quando ela tiver desejo pelo sexo anal. Quando ela sentir vontade de experimentar essa sensação. Que aí sim o negócio vai ser muito mais gostoso e confortável. E é claro, use preservativo. Porque o risco de transmissão de DST e IST é extremamente alto na penetração anal. Por mais que seja a sua parceira, eu te recomendo usar. Porque pode acontecer alguma fixação ali e tudo mais. Ter um cortezinho, dar um machucadinho. Então é bom que você esteja de preservativo. Agora, você lembra que eu te falei que pra tu fazer um bom sexo anal nela tu vai precisar chupar muito essa mulher. Pro corpinho dela ir se relaxando e se preparando pra receber o seu pênis? Pois bem, na descrição desse vídeo e também ali no comentário fixado tem um vídeo totalmente prático. Onde eu te mostro a melhor técnica pra tu fazer essa mulher gozar em 5 minutos só usando a sua língua. E depois você penetra deliciosamente ali na portinha de trás dela. Então assiste essa aula de sexo oral antes que ela saia no ar. Clica no link na descrição do vídeo que eu tô te esperando lá. Tchau. 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 Tchau.